Quando vem esse vento, eles ficam tão desesperados que eles começam a se desfazer de algumas coisas dentro do navio. Isso é o natural de quem passa por um grande vento, por uma grande tempestade. Se o vento está grande e as águas estão entrando no barco, o que tem que fazer? Tem que deixar o navio leve, pegar o peso e jogar para fora. E é isso que eles fazem quando o texto diz que eles lançaram no mar a armação dos navios. Por que eles estão lançando no mar a armação dos navios? É com a intenção de tirar o peso. Para quê? Para eles continuarem navegando. Porque se não tirar o peso, o navio afunda. Então é necessário lançar o peso no mar para que o navio continue como? Navegando. Eu preciso aplicar isso aqui para a minha vida. Porque se eu não tirar o peso desse navio, o navio vai afundar. Eu preciso arrancar do navio o peso. Eu preciso tirar o peso do navio, a carga do navio. Porque tem muita coisa que está dentro dele que está levando o meu navio à destruição. Tem muita coisa que está dentro dele que está pesando a embarcação do navio. A embarcação, a navegação do navio. Então eu tenho que pegar a carga e jogar fora. Então eu tenho que pegar o peso e jogar fora. O problema é que tem gente que está em um vento muito grande, está vendo que a tempestade está intensa e ainda não abre mão dos pesos no navio. Você não percebeu que está pesado? Você não percebeu que não dá para navegar dessa forma? Você não percebeu que tem algo aqui dentro que está carregando você? Está pesando você? Então pega essa carga e joga fora. Pega esse peso e joga fora. Pega essa carga e tira da tua vida. Ranca essa carga da tua vida. Por quê? Porque esse peso veio com a intenção de destruir o navio. E se você quer sobreviver no meio dessa tempestade, você tem que abrir mão daquilo que está pesando o seu navio. Existem ventos que vieram para revelar algumas coisas que você está carregando no teu navio. E que está pesando a sua navegação. Está na hora de você tirar da tua vida aquilo que não presta. Está na hora de você arrancar da tua vida as cargas emocionais que estão desgraçando o teu psicológico. Está na hora de você tirar da tua vida as cargas espirituais que estão destruindo você. Está na hora de você colocar para fora aquilo que está colocando peso dentro do teu navio. Pega essa carga e joga fora. Pega esse peso e joga fora. Pega essa situação que está trazendo tragédia, desgraça da tua vida e joga fora. Se for preciso, abra mão da amizade, abra mão de amigos, abra mão de alianças. Porque talvez pode ser um relacionamento que entrou na tua vida e está trazendo tempestade para você. Assim como Jonas que entrou naquele barco na desobediência e trouxe tempestade para os marinheiros. Joga essa carga fora. Na história de Jonas, a carga era Jonas. Você vai ver na história do livro de Jonas que os marinheiros começaram a pegar pesos, pegaram cargas e jogaram fora. Mas quando eles jogaram as cargas fora, o vento continuou. A tempestade continuou. Por quê? Porque o que estava trazendo a tempestade não era... O que estava pesando naquela tempestade não eram as cargas. Literalmente que eles estavam jogando fora naquele momento. Mas a carga que estava dormindo no porão do navio. Qual era a carga que estava dormindo no porão do navio? Jonas. Então eles pegaram Jonas e jogaram no mar. Quando eles pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar, a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. Você precisa abrir mão de certas cargas que estão pesando o seu navio. Relacionamentos, amizades, pessoas, coisas dentro de você. Que estão destruindo a tua vida emocional. Ah, pastor, mas como é que eu vou tirar da minha vida? Eu não consigo dominar a minha mente. As coisas que estão do lado de fora, as tempestades que estão do lado de fora, só conseguem destruir o teu psicológico quando você não consegue dominar o lado de dentro. Por isso que eu digo que o pior, a pior tempestade não é o que está acontecendo fora. A pior tempestade é o que acontece dentro da mente. É aquela que está desequilibrando a mente, que está destruindo a mente, que atrapalha a mente, que pesa a mente, que interfere o psicológico, o emocional. Então, tira daqui e joga para fora. Pega essa carga que está pesando o navio. Coloca ela para fora. Para quê? Para você continuar navegando no meio do mar. Faça isso. Que o vento não vai acabar agora. Você precisa continuar navegando. E para continuar navegando, você tem que se desfazer da carga. Só que tem gente que está tão preso a certas coisas da carga, que não quer se desfazer. Eu te pergunto, o que é mais importante? A tua vida no navio ou aquilo que você carrega no navio? E tem gente que está quase morrendo, que não quer abrir mão das cartas que estão dentro do navio.